Olá minha gente, começando mais um vídeo de hoje E no vídeo de hoje vocês vão conhecer uma aventura incrível com Sombra Vamos no vídeo de hoje, bora conhecer com essas aventuras que o Sombra tem pra mostrar pra vocês Já estamos aqui na canoa Nós vamos de canoa O parceiro da viagem está arrumando a mercadoria dele Minha mercadoria está aqui E vamos trabalhar numa comunidade ribeirinha E agora vamos deixando aqui o... Vamos aqui na parte da frente Aqui que eu esqueci o negócio aqui na pousada onde eu estou hospedado Mostrando aqui E aqui da onde as canoas saem aí pro outro lado Como é que é Esse transporte Vamos encostar aqui rapidinho É pra me descer, pegar o negócio ali Nós vamos fazer essa viagem Olha aqui, já está estacionado aí Estacionou aí, cuidado pro guarda não lhe mutar, senhor Pro guarda passar e lhe mutar E vamos fazer essa viagem nela Tinha esquecido o negócio Fui comprar umas bolachazinhas pra gente ir comendo na viagem Mexendo os queixos Vamos deixando aqui O município Vamos deixando aqui o município aqui de Tefé com destino a comunidade Falei pra vocês que ia ser uma viagem incrível E está começando nossas aventuras Aventura que estamos começando, olha Estamos passando aqui Pro frente da colônia aventura Aqui eu estou na parte da frente Essa canoa tem uns 10 metros Nossa primeira parada Vamos abastecer Nossa embarcação Olha aí Nossa embarcação Zona aqui Cabe 3 redes Cabe 3 redes Dá pra ir dormir aqui Aqui é onde nós vamos passar esses dias Aqui Cabe a rede Rede não é problema Aqui pra dormir Tem um bocado aqui Vamos levando água lá na frente Aí eu vim pra cá pra trás Livrar o peso da canoa É cano de livrar o peso da canoa Tá balançando muito Com a embarcação pequena Olha o reme Puxando na cordinha lá na frente Pra abastecer A canoa tá amarrada E eu fiquei sozinho aqui dentro da canoa Vamos abastecer Pra nós seguir viagem Olha aí Como é que a gente abastece aqui Agora já desamarramos também a canoa Tá solta Agora vamos seguir viagem Só esperar ele abastecer E o rapaz aqui também tá abastecendo Aí ó Aqui ó Vamos almoçar gente Vocês já comeram dentro de uma De uma baleira né Não é baleira É lancha E aqui é cadraia né Cadua Cadua E lá vem Vem rabra ali atrás Gente Olha aí A lancha Tem uma lancha lá atrás Ó nós estamos almoçando gente A lancha tá vindo bem ó E agora A lancha vai passar por a gente Olha aí como é que ela vai Ó Essa aí é a expressa do Dedé né Essa vai pra Vai pra Arrindy Olha o banzeiro que ela vai dar aqui na nossa Aqui ó Vai velho Vai velho Vai velho Olha aí Rapaz Olha A bicha balança Rapaz Dá medo Ela vai Olha aí Quem vê pensa que a bicha vai virar ó Só o banzeiro Pra vocês verem aí como é que é gente Uma aventura Não é embarcação pequena Aí vai ela E olha aí a embarcação que tá vindo aí Esse tá vindo do Arrindy Ele tá vindo e nós estamos indo Passando do encontro das águas aí na frente Ó A habitada do Solimune E esse aí ele vai pra Banalto Ele vai encostar agora em Tefé E de Tefé Tá no Fantage Ele sai com o vestido na Banalto Ele já passou do encontro das águas E aqui é o encontro das águas É o rio Tefé Com o rio Solimune Olha aí ó Como ele vem toda semana Desse jeito aí ó Topado Como fala aqui o ditado amazonense De farinha Farinha ouvia É o farinha ouvia É o farinha ouvia Agora Nós vai ir É gente Agora ele entrou no rio Tefé Agora nós vamos entrar no rio Solimune Passando Bem aqui no encontro das águas Olha aí Olha aí Agora já estamos no rio Solimune Nós passando no encontro das águas Aqui já é outra com água Olha aí Como é que é a natureza Agora vamos dar continuidade Nossa viagem Nós estamos no rio Solimune Nós estamos subindo aqui Como é conhecida aqui A costa de Tefé Tem várias comunidades Vai chegar ao barato Vai 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 ser nossa viagem Não sei quantas horas de viagem a gente vai tirar daqui pra lá Porque esse motor que a gente está é um motor pequeno, é um rapidinho Que muda a potência Aí vamos devagarzinho Quem anda alcança Quem corre cansa A gente vamos andando Vamos alcançar A gente sempre passa aqui pra ver Olha aqui o rapaz do topo O espiel O espiel Aí ele bota os anzol O peixe vem Pegue Ele mesmo se fisca Por isso que o peixe se ferra pela própria boca É por causa disso A gente bota um anzol O peixe vem Se ferra E fica aí Viu O ser humano tira e come Olha aqui A gente passa A gente vê que o pessoal cria um bom sonho Olha aqui ó Colocado Boi Búfalo Aqui estamos passando por uma comunidade Aqui é a maioria das comunidades aqui Os vasos caros Que não é terra firme Os vasos E a lago Olha aí A gente volta pra toda a casa em cima Olha o igreja aí da Cicléia de Deus Olha aqui a natureza Que que ela faz O que que ela faz Olha aqui Olha aqui a natureza Olha aqui Já alcusei Acabei de alcançar Temos um tiro cheio Estamos fazendo essa viagem aqui Aí eu pergunto pra vocês Vocês tinham coragem De fazer uma viagem dessa assim Vamos ver uma arcação pequena Não sei pra vocês verem eu viajando pra aí Tem embarcação grande Que pega mil minutos pra sair mesmo Hoje eu tô na embarcação pequena Que cabecei E isso Dá pra aprender mais O parceiro aqui Dormiu Dormiu dólar Vocês conseguiam dormir também Pra uma viagem dessa ali ó Ela tá seria doido Aqui as casas Tem assim Como é que são Isso tá só começando Agora que nós estamos fechando Tepé Nós passei pelo primeiro município Uma comunidade vizinha Tepé E tem várias comunidades Pra gente chegar até o nosso destino Acompanhe o vídeo aí com a gente Lá sentindo Não se esqueça de apertar O dedo Dar o like Comentar Dizer o que você tá achando desse vídeo Eu tô aqui Eu aceito qualquer coisa que vocês falarem Aí eu tô aceitando O meu trabalho é esse É isso aí Né Bruno? O logo aqui é bom aqui Manda um oi pro pessoal aí que tá assistindo Foi Aí Foi Na cobra não Não Era um Valeu Cabo aí que vai pra que chama Foi Já ligou, vamos dar continuidade Ligou o motorzão Esse é o Honda, uma máquina Passar aqui, com unidade, com o som Passando essa unidade aqui até a Starlink A gente vai passando essa unidade assim Vamos aí, continuando aí na nossa viagem É uma viagemzinha lenta, com a nossa potência, nosso motor é pequeno Mas, vamos levando Isso aqui é um furo aqui, para quem quer ir bater fé Nós temos uma volta grande Mas, aqui tem um furo Mas, aqui tem um furo Para quem será interfere É o furo do rio Vamos ver como é que é a lancha do colégio O pessoal vai para o colégio Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, olha aí 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 Olha o pessoal se preparando aí Como é que é no interior, gente Um futebol deles aqui Olha aí Olha aí gente, o tamanho dessa água, eu estou filmando aqui o pessoal aqui no futebol, essa água aí Agora bateu a forma, a hora da merenda, né? Vamos aí, vamos comer uma bolachinha, né meu Matrão? Vamos comer uma bolachinha, olha o suco A água que a gente trouxe já esquentou, já está quente, olha como é que ela está Parece que está em breve, mas não é em breve não, é do motor E agora, querido, aqui o nosso motora, vamos comer, né motora? Toma é bom, viu? Depois eu vou aprender a dirigir um bicho desse aqui, vou ver se eu sei É, olha aí É, gente, vida de Ribeirinho não é fácil, não Eu estou bebendo Ribeirinho verde aqui, passando aqui, olha aqui Olha que é fácil, olha Não tem pressa Vai se ver, vai estar se mostrando no assunto, suco de pacote, a água já esquentou, mas a viagem está sendo maravilhosa, graças a Deus, o melhor que gosta Mas aí o motora vai entrar outro, agora É bom que é o seguinte, aqui ele reveta Um caçou Aí o outro começa, né Esse conhece, esse aqui está descansado, já dormiu Já está descansado, já dormiu bem, né? Depois vai ser eu Depois quem vai ser o piloto vai ser eu Depois eu vou vir de motora Ai, não, não, não sei não, sou lá do Ceará, não tem muita água não, não sou muito bom não É isso aí, né, gente Essa é a nossa viagem E aqui, olha, usa a botija e usa a gasolina Um cafezinho para não dar sono Agora eu estava aqui, o outro piloto está descansando Agora não é para descansar, é para descansar um pouco, né? Eu estou muito, eu estou quase duas horas de viagem Duas horas de viagem, né? Aí tem o tempo para o motora entrar Depois vai ter uma terceira motora Quem tem que aprender, eu vou ter uma motora E assim a nossa viagem, é comer, né? Viajando Não sei ver, é uma aventura, gente Uma viagem dessa aqui, fazer o que a gente faz Só a gente mesmo, ok? Uma embarcação grande, ali na frente A gente vai tirando mais para o lado, a nossa é pequena A gente estava mais lá pelo meio Agora estamos tirando para o lado Será que eu não conheço? Olha aí, Deus é vitória Essa embarcação aí, ela vem do Chihuah Ela chega sábado, é pé, e sai terça-feira Olha aí, uma barreira Terça-feira, ela volta, né? Essa mesma, a gente já corre Olha aí, olha aí Passou a embarcação, uma zero, que tal Olha aí Então aqui, nossas coisas aqui, ó Mercadoria dentro da caixa A loja lá Deitada, descansando Para quando chegar na comunidade, ela trabalhar E aqui o amigo que vai vender Que é rede É mercado, pano de prato Olha o tamanho aí Passando aqui em umas casinhas de outra comunidade aqui Olha aqui como é que é Então, projúria, essa aí E aí na frente Olha o tamanho dessa árvore, né? Essa é uma... Centenária, essa aí E vamos passando por aqui Passando aqui, ó Nessa comunidade, perto da igreja Olha, é bonita essa igreja E olha atrás dela O tamanho dessa Sama Almeira Olha o pessoal passando aí Com açaí Olha aí Aí dá baseira Passou, dá baseira Passando aqui Passando aqui pelo plantio de açaí Olha aí Olha aí Que agora vou passar por uma plantação aqui de açaí Olha aí Passando aqui 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Vou botar um minuto lá, o Immanuel é o motor invocado Quem não tem costume, chega a ficar com dor de cabeça, fica balançando Porque uma marquinha pequena balança muito Quando chega em terra, parece que a terra está balançando Mas esquece mesmo, acontece na viagem que a gente está fazendo Essa mesmo normal e esse barulho com o motor Não tem como tirar, tem que ter esse barulho para poder o motor dar E a viagem continuar Não tem como tirar, não tem como tirar, tem que ter esse barulho com o motor Olha gente, essa arma, que bonita ela Olha gente, essa arma, que bonita ela Vai botar farinha aqui, olha aí E estamos se aproximando do município de Alvarães e passando dessa unidade Onde está mais? A pesquisa de um monte dentro Like, nós vamos verio também Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí pra onde é essa comunidade, hein? Aqui no vídeo anterior que eu fiz na lancha, tem que falar que o rapaz voltou do meio do rio Fui aqui, no meio do rio, pra entregar uma encomenda, que é a equipinha de terpê E agora vamos passando aqui, pra escola municipal, Nossa Senhora de Auxiliadora E aí E aí E aí Moda bastante gente nessa comunidade aqui, ó Gostei dela, achei bem bonito, bem legal ela E olha o tamanho da árvore lá atrás, daquelas centenárias O que passa é que a gente vê bastante árvores, centenárias lá nesse rio Não dá certo eu pilotar não Eu fui pilotar, já tava levando a canoa lá pro meio do rio E aí Agora tamo voltando Tô voltando pra beira Agora tamo voltando pra beira Eu já tava quase no meio do rio já Eu não presto pra pilotar não Fechar só esses dois motores, velho E aí E aí não foi rápido, rapidinho Foi no meio do rio E aí Atravessava muito rápido, gente, o rio É sempre que É, voltei pra cá Descansar as costas e deitar aqui em cima dessa rio aí Porque o rio tava querendo voltar, era pra ter efeito Eu peguei a canoa pra pilotar lá com a bicha Voltando Aí o rapinho Na sua motoração e o rio já subiu voando É, só Não dá certo não Entendeu? Peguei cartão vermelho direto 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 O cartão vermelho Ai Não confiei na canoa por sombra não Não confiei É, não dá certo Não dá certo não Não dá certo Mas tá maravilloso também Aí É a vista Tamo chegando, tamo chegando É, não dá certo E aí Não dá certo É, não dá certo É, não dá certo Não dá certo Não dá certo Estamos chegando Olha aí Fazer, calaixa, dêvão Vá, vai, olha aí Chegando no porto de Alvaraz Com a viagemzinha de Saíba O meu dia já são 3 horas e mais 15 minutos Já estamos 3 horas de lá pra cá 3 horas de lá pra cá Porto de Alvaraz O pessoal trabalhando aqui no curva Tirando o capim Coragem Coragem Aparece aí o copo assim Castanha Pessoal pode mudar a castanha aqui Ó Esse outro tá fazendo um flutuante novo Vamos aí ó E aí Pode ligar Vai 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 pelo cor Ó Ó Desligou o motor Opa Eita Agora Agora bora encostar Tá ligando o motor Chegando Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Fizemos uma viagem tranquila Graças a Deus E de lá pra cá O Sombra quase que Levou a gente de volta Fui inventar Fui inventar de pilotar o negócio E esse aqui que sabia Como é que é o motor A hora Aí foi O meu irmão Pegou assim Não Sobra né Assim não Aí Tirou a gente de volta É isso aí minha gente Já chegamos aqui Tamo sem terra E aqui daqui Barquinho que nós vim E aqui vai ser Nós vamos ficar por aqui mesmo Vamos ficar por aqui mesmo Vamos dormir por aqui mesmo Esses dias Vai ser nossa casa Vai ser essa embarcação Do jeito que o ribeirinho fica Morando nas embarcações Vamos Fazer a mesma coisa Vamos ficar Viver o que eles vivem né E agora cheguei Vou dar uma volta na cidade aí Ver se eu vendo alguma coisa Pra poder a gente jantar Aqui é a beira De Alvarandes Como vocês passaram ali Viram O porto ali Onde as embarcações encostam E agora eu vou Dar uma trabalhada na cidade gente Eu não vou mais Dar continuidade Filmando aqui No município Que eu já filmei Já filmei O pássaro tucano Filmei a Arara Filmei a onça Filmei o tatu Filmei os animais que tem aqui No município Aí eu vou Finalizar agora esse vídeo Finalizando esse vídeo de hoje Esse aí foi o vídeo Eu fazendo essa viagem Finalizando mais esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que aperte o dedo Que dê o like E a gente se encontra no próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Descionei Descionei Para dar uma trabalhada por aqui Aqui as lanchas Escolares Olha Quantas aqui? Seis, sete Essa aqui Deixa eu ir para o outro lado Como eu dei uma paradazinha aqui em Alvarães Vamos tomar um pouco aqui do município aqui Do letreiro da cidade Caralho Caralho Que tal? Camarada tatu Oi gente Chuva, chuva Aqui em Alvarães Aqui Cheguei no município hoje Quando eu cheguei estava então sol abençoado Hoje em dia com sol Mas agora já a partir da noite A chuva Vai entender, né? Como é que é a natureza A natureza é desse jeito Quem manda é o papai do céu De dia ele não mandou o sol Agora o papai do céu está mandando a chuva Olha aqui E é chuva mesmo E aqui é a rua desse jeito aqui, ó Para poder aguentar a chuva Porque aqui nessa área aqui Se você fizer asfalto Aqui com a água acaba com tudo aqui não, ó Terminou de chover E voltou tudo ao normal aqui Quando é concretizada a rua aqui, ó Cidade está bonita Bem organizada E bem concretizada Esse concreto aqui Boa noite a todos Um bom descanso E eu vou dormir Onde eu vou dormir hoje? E aqui eu vou dormir dentro dessa embarcação Vou dormir aqui, ó É que nós estamos E eu vou dormir aqui dentro Uma boa noite a todos Que Deus abençoe Um ótimo descanso E um bom descanso para mim também Uma boa noite de sono dentro da... Da... Da xalana Acordamos Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Não